Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E a cada vez o meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar E a cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua Me causou Eu sei que vou chorar A eternidade gentura De viver A esperar de viver o lado teu Por toda a minha vida Continua, Senhor Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar A cada despedida eu sei que vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Desesperadamente eu vou te amar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver o lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Desesperadamente eu sei que vou te amar 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 Desesperadamente eu sei que vou te amar